Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim, porque ali na verdade eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, de até outra vez não ter dinheiro, eu deixei de pagar e foi muito juro, para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. E não mexer com esse negócio de valor mínimo, isso não existe, minha filha. Eu paguei um mínimo, depois eu esperei entrar um dinheirinho para poder pagar o restante, né? Aí não saiu, não entrou, aí eu tive que pegar um dinheiro emprestado para quitar a conta. E a conta aumentou muito? Só aumentou, só aumentou, só aumentou. Quando eu fui pagar eu quase desmaiei. A partir do mês que vem, o temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado ele implica em menor risco e em geral ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão disponíveis no mercado.